É verão, mãe! Desfila com as amigas vai samba, na cara da inimiga vai samba, desfila vai Quer causa a gente causa, quer samba a gente pisa, quer causa a gente causa Quem olha o nosso, quer causa a gente causa, quer samba a gente pisa, quer causa a gente causa Quem olha o nosso bonde vai samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas vai samba Na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas Dimas, Gregorífico, Nova Pastora Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que dá um arraso? Samba, na cara da inimiga vai samba, desfila com as amigas vai samba Na cara da inimiga vai o samba Desfila com as amigas Causa, quer samba a gente pisa Quer causa a gente causa Quem olha o nosso, quer causa a gente causa Quer samba a gente pisa Quer causa a gente causa Quem olha o nosso bonde vai o samba Na cara da inimiga vai o samba Desfila com as amigas Vai o samba Na cara da inimiga vai o samba Desfila com as amigas Tiro foi esse, que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso? Que tiro foi esse, que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse, que tiro foi esse que dá um arraso? Promociona o verão, pra tocar nos paredões Que dia foi esse que tá no arraso? Você vai sentar por cima, o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar novinha Do tapinha na potranca com bumbum, ela balança E o lixama de malandro e ela vai se apaixonar Ah, ah, ah E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar E agora vai quitar Vai quitar, vai quitar E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar E agora vai quitar Vai quitar, vai quitar Vai quitar E agora vai sentar Você vai sentar por cima, o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar novinha Do tapinha na potranca com bumbum, ela balança E o lixama de malandro e ela vai se apaixonar Ah, ah, ah E agora vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar E agora vai quitar Vai quitar, vai quitar Vai quitar E agora vai sentar E pra você que quer levar esse show pra sua cidade É só ligar 7599-944-8802 Música nova Música nova Da minha autoria Eu vou trazendo pra vocês curtir, viu? Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Com o dedinho da boquinha Desce até o chão Aqui é só pancada Aguente esse surinhão É bom, é gostoso É assim que se faz O clima hoje tá quente E as meninas pede mais Com o dedinho da boquinha Desce até o chão Aqui é só pancada Aguente esse surinhão É bom, é gostoso É assim que se faz O clima hoje tá quente E as meninas pede mais Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Com o dedinho da boquinha Desce até o chão Aqui é só pancada Aguente esse surinhão É bom, é gostoso É assim que se faz O clima hoje tá quente As meninas pede mais Com o dedinho da boquinha Desce até o chão Aqui é só pancada Aguente esse surinhão É bom, é gostoso É assim que se faz O clima hoje tá quente As meninas pede mais Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Apesar de um momento e você vai mexer Alô boneco paredão, Cristiano paredão, meu amigo Geografe E toda turma nos paredões aí na região, história quer sucesso Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro mundo lá, que é pra ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina, certeza que eu vi bem, ninguém é ninguém O mundo gira, depois da tequila, torna o som do carraê, que hoje eu vou me andalecer Eu já tô vendo várias novinhas descer Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro mundo lá, que é pra ele não se atrasar Som de cozinha, carro com cortina, certeza que eu vi bem, ninguém é ninguém O mundo gira, depois da tequila, torna o som do carraê, que hoje eu vou me andalecer Eu já tô vendo várias novinhas descer 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 Mandando um abraço especial a toda a galera Fica do cardeal da Silva e região Fica do cardeal da Silva 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 Eu tá louca, tô brincando com o bumbum Desce e rebola, gostoso, me pina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é tacatá, 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 tacatá Desce e rebola, gostoso, me pina, me olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é tacatá, 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 tacatá Vai malandro, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandro, eu tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandro, eu tô brincando com o bumbum Música Ah 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 merakети É palco, é Level o Elegir, Wednesday o energies Sí, vamos unders Astronomía, Weave, ello anteriormente O faz a dança do peru É uma dança diferente Te pego por trás, te pego por frente É um novo hit lá do oriente É pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abre os seus braços, mexe na oral Imite mais contextos fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock and roll Não é a balada que você tá pensando É um novo hit que está pegando E nessa onda de esquivar que eu vou Se liga no meu som Esse é o Zulinho e eu tô com reggaeton Agora vem comigo faz o lululu Prezento pra vocês a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru Mandando um abraço especial É uma dança diferente Te pego por trás, te pego por frente É um novo hit lá do oriente É um novo hit lá do oriente É pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abre os seus braços, mexe na oral Imite mais contextos fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock and roll Não é a balada que você tá pensando É um novo hit que está pegando E nessa onda de esquivar que eu vou Se liga no meu som Esse é o Zulinho e eu tô com reggaeton Agora vem comigo faz o lululu Prezento pra vocês a dança do peru Faz a dança do peru Ou faz a dança do peru Eita porra! Contatos para shows 7599-448802 Não dá mais Não dá mais Era uma preta em cima da outra Não dá mais Era uma preta em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma preta em cima da outra Aí tá Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdi Devinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra ela Não te dar perdi Devinha aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha aqui me dar Cuidado pra ela não te dar perdida e vinha aqui me dar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vinha que me dá E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo É, isso aqui é bem o livro, meu querido Uma voz Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém É esse dia, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo, te amo, te amo A mão do água vai ser mesmo, meu patrão Que história que é sucesso Dizer de amor Hoje é uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida A mão do água vai O cheiro a moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Hoje eu vou me embriagar E você não me atende E você não me atende Você machucar, machucar Machucar, machucar Mas depois força e limpa Desse jeito você vai Desse jeito você vai Acabar com a minha vida E você não me atende Alô do mundo Alô do mundo Alô do mundo Não vai se embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E desce mais uma cerveja Chega Do rua Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto